É que às vezes você dá uma sacaneada, então você sobe demais, aí eu falo assim, não, não, é o Igor. Eu você me imita muito mal, eu peço, não me parece nada. O máximo que você consegue chegar na risada, minha voz não tem nada a ver, não tem nada a ver, cara. Tá à procura de suplementos de qualidade e com um ótimo custo-benefício? A Growth é marca certa para você. Além dos suplementos, você encontra diversos produtos que irão te ajudar a evoluir bem mais. Os atletas e influencers de peso do time aprovam e usam Growth. Você usando o cupom MOMENTOMAROMBA irá receber ainda mais descontos. O link vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário aqui embaixo. Vamos para o vídeo. Hoje vai ser divertido ter o Mauricinho aqui como co-host e o Gu, brabo demais, assumindo aqui a ponta do Ironcast e nós temos... Assumindo a ponta eu posso. Juliano já fez uma pontinha. Nosso querido amigo Igor Fina, conhecido nacionalmente como o grande imitador de personalidades, não só do fitness, como da toda a linha de pessoas populares do Brasil. E aí, Igor? Obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui. Quando é que você vai sair do Rio de Janeiro e morar em São Paulo? Estou pesquisando, cara. Estou pesquisando em alguns lugares aí. Estava até conversando com um rapaz que me trouxe do aeroporto sobre os barros. Ele falou que aqui é legal. Aí estou dando uma sondada. É isso, é muito bom. Cara, como é que surgiu a proposta de você começar a imitar pessoas? Isso sempre foi uma intenção sua? Ou você fazia isso para tirar sarro da galera e brincar com os amigos? Cara, então, desde a época da escola, eu fazia imitações, principalmente da galera do Pânico. Porque eu sempre gostei muito de assistir o Pânico na TV. Então, tipo, o Carioca me inspirou muito. Aí eu via ele de Amauridumbo, achava sensacional. Fui numa festa fantasia de Amauridumbo uma vez. Peguei um terno do meu padrasto, minha mãe comprou as orelhas para mim. Comprei uma garrafa de pioca e fui para a festa. E foi engraçado, porque estava todo mundo na festa com fantasias normais. E eu lá de Amauridumbo. E você, consegue imitar o Amauri? Eu fiquei a festa inteira assim. Salve, meu amigo, festa maravilhosa. Vem para cá, vamos experimentar esse prato. Lembra? É igualzinho o Carioca. É igual o Carioca. É igual a voz do Carioca. E a galera se amarrou. Falei, pô, legal esse lance de imitada. Aí eu comecei imitando aos pouquinhos mais pessoas. Professores da escola, amigos da escola. Sempre galera por perto. É. Até que eu comecei na musculação. Aí comecei vendo o vídeo do Scarpelli. Depois o Leostrond e o Sardinha. Depois você. E aí na faculdade, como eu fiz educação física, muita galera era dentro desse meio fitness. Eu comecei a acompanhar mais os vídeos. Aí ferrou. Seu espírito baixou em mim, do Sardinha já era. Como é que você treina? O que que é? Qual é a técnica? Para a galera entender. A galera que gostaria de imitar. Qual é a técnica? Quer uma técnica? Qual é a técnica? Cara, então. Eu costumo dizer que a imitação é uma coisa muito espiritual, assim, para mim. Eu não escolho quem eu vou imitar. Tanto que se você for perguntar. Pô, imita o Silvio Sanzé. Eu não sei. Faustão. E é fácil. Também não sei. E é comum, né? É comum, né? É muito comum. Então, tipo, o Rodrigo Pimentel, ninguém imita o cara, mas eu assistindo, meu cérebro falou, pô, tu vai imitar esse cara agora? Pô, você se vira aí. Você também. Ninguém nunca imitou ninguém da maromba. Você para com a mãozinha aqui, assim. É. Que merda, né, Maurício? Tem sempre esse braço assim também, o dedinho. E aí eu comecei a... Você estuda o cara para isso? Eu fico assistindo. Só assistindo. Tipo assim, vai um... Todo mundo tem um jeito convencional de ser? Uma característica única que é particularmente dele? Cara, uma coisa que eu uso muito nas imitações é o gestual, né? O gestual eu imito bastante. Às vezes eu... A conformação ali do rosto, as caras de boca que a pessoa faz, as expressões. Eu uso bastante. Tipo o Sardinha, por exemplo. Sempre que ele está fazendo um story, ele faz assim com a boca. Não sei se você já reparou, ele faz assim. Já viu? Parece que a mandíbula dele é solta. Ele sempre faz isso. Parece que ele está limpando os dentes com a língua. Exato. O Valdemar é o olhão arregalado assim, tá ligado? O Júlio é a cara... Sona, dessona. Então, cada pessoa é de um jeito. Mas o lance... O muse na bicicletinha. O muse na bike, assim. Isso foi um detalhe legal, né? E as imitações, cara, eu pego meio que assistindo, aí parece que os músculos da minha garganta vão se ajustando para imitar a voz da pessoa. Daí, do nada, eu começo a falar e vou aperfeiçoando e tal. Tipo, eu sempre falo que o Jorlan, quando eu assisto um vídeo dele, ou o Murilo Couto, que é uma imitação que cansa a minha garganta, eu canso só de ver. Porque o tempo todo que eu estou vendo o vídeo, a minha garganta está posicionada para fazer a voz igual. Entendi. E cansa para ver. Cara, assim... Duas pessoas em especial me choca, assim. Eu tenho que assistir para saber se é a pessoa de verdade ou é você. O Sardinha e o... Peraí. É o Sardinha e o Jorlan. O Jorlan. Cara, é muito difícil de identificar, cara. É que às vezes você dá uma sacaneada, então você... É que faz sempre, né? É que sobe demais o... Aí eu falo assim, não, não, é o Igor. Entendeu? Tipo, você puxa catarro demais, entendeu? Aí dá para perceber. Mas se você quiser, você passa pelo cara e pelo esses dois vai passar. Eu, você me imita muito mal. Eu peço. Não peço nada. O máximo que você consegue chegar na risada. Minha voz não tem nada a ver. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. É o jeito, velho. É o jeito. Uma coisa que eu acho muito legal da imitação é que existem vários tipos de imitação que você pode fazer. Você pode fazer a parada idêntica ou você pode fazer idêntica com uma sátira e a sátira tem vários níveis, né? Isso eu acho legal demais, tá ligado? Tipo, uma imitação do Sérgio Sacani. Eu não consigo fazer a voz muito parecida, mas eu coloco ele mesmo que ficou engraçado. Tipo, coisas ligadas aos assuntos que ele fala, o gestual, o gestual. Ele fica sempre assim na mística triste. Ele apoia aqui assim, né? Mas eu vi você imitando o Sérgio, a voz não está ruim? Pois é. Para confundir, você está chegando na voz dele muito bem. É, aos pouquinhos eu vou tentando, vou assistindo, aí vou assimilando as informações. Cara, o Muzi, eu acho muito bom. O Muzi eu trollei o Lioto Machida. Eu liguei para o Lioto Machida e imitaram o Muzi, ele acreditou do início ao fim. Falou que o pai dele bebe mijo e os caralhos. Nossa, meu, legal, hein? Seu pai bebe mijo, Lioto. Interessante, cara. Eu vi. Ele caiu. Eu vi, bom demais. E o Lioto, tentando explicar que agora não ganhava mais, tá certo? Sou super seu fã, Muzi. Obrigado, meu. Aí o Muzi mandou um direct. E o Muzi de boa, lá viajando. E o cara já está falando com o Muzi. Cara, o Muzi mandou um direct assim. Meu, tu é muito piranha, Igor. Eu não acredito que você falou que o Lioto bebe porra, meu. Falei, mano, eu falei sem querer. Veio na mente assim, na hora eu falei, cara. É horrível. Bom, é isso, galera. Essa live foi muito boa. Mas o que você achou desse podcast e de toda essa conversa? O Igor Fina. Sabe mesmo imitar o tiozão? Deixe seu comentário e sua curtida. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e forte abraço.